Cara branca esse bicho é com batata Ui politano na treka pra dizer que a gente tem a gente E oi os outros na casa sentam o bidix a matar de beca aqui Ué, famílios Fulei, sacoanete Reivis Pra um angolano, não complica nada Birra pode subir, pra noi não tem nada O salariado e o ui do biscato Esse ui de bater na parede Esse ui de bater na parede Esse ui de bater na parede É 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 bater na parede Angola é país de radari, território Kikuiá Mesmo sem cumbum vai voltari Sexta-feira é dia DB Birra pode subir, nos traga Caso vaquinha vem rodada Nada de patinha, ó peli Já saí do biva papado Grima tá bom pra fazer júri Hoje eu quero tá bulungado Manda mais birra pra esse lado Atendem os meus convidados Um ai de bater na parede O salariado de desarrumar Essa mano e dois demandou bonda E você então que já não presta Vou, 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 bonda Vou, 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 bonda Esse ui de bater na parede Esse ui de bater na parede Esse ui de bater na parede É 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 bater na parede Quando é parede, é parede Em casa tão passa fome Mas na drena todo mundo come Salário bateu Baby tá querendo me colar Só pra ver se o povo vem pra Na drena tudo vem ficar Minha mulher todo mundo não tá Problema, a parede é grande Uma coca cabe, uma grande E te acaba fácil com o lápis Lodo estranho, mas sempre cola Somos pra quem não sabe droga Virustado todo tipo de ouro Cara branca Esse som tem que tocar De chubidixi, troca de beckia Toma, toma, toma Toma, toma Poeta, nil Suculente That's one, nil Ladies Pra o Angolano Não complica nada Birra pode subir Pra nós não tem nada O salariado E o i do biscato Esse ui de bater na parede Esse ui de bater na parede É bater na parede É bater na parede É bater na parede Bebê no tem hora 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 Tchau, tchau